E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos à nossa transmissão. Eu com vocês ao vivo, agora que são 21h39min. Eu estou transmitindo aqui para o nosso canal no YouTube, no canal principal, Vrax Ivano Silva. Estou transmitindo aqui para o Twitch também e para a nossa página no Facebook. Eu agradeço a todos o carinho da audiência. Já deixo o seu boa noite, me diz onde você está me assistindo nesse momento. E já vai compartilhando essa transmissão para todos os seus amigos. Estou com a garganta, pessoal, um pouco cansada. Acabei de fazer o vídeo internacional. Quem não assistiu o vídeo sobre a reviravolta virada que está acontecendo já na Ucrânia, entra aí na transmissão que eu passo os detalhes para vocês. Os novos armamentos que chegou. A batalha que está acontecendo por Kerson agora. E muita coisa interessante. Dá uma olhadinha no vídeo sobre guerra Rússia e Ucrânia, tá bom? Vamos aqui comentar porque o Brasil pega fogo. Hoje eu estou com dificuldade de escolher assunto para trabalhar no vídeo aqui com vocês. E eu escolhi o assunto que fosse o menos impactante para o YouTube não derrubar. Porque, como vocês sabem, está vazando uma história aí no Brumberg que o presidente Jair Bolsonaro teria conversado com o Biden e pedido ajuda ao Biden para vencer a reeleição no Brasil. Segundo o Brumberg, tá, pessoal? Um jornal muito importante nos Estados Unidos e teria sido informações passadas por assessores. E aí, apetezada no Brasil, a esquerda se movimenta no Muaí pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Agora, muito difícil essa situação. Provar isso que é a questão. Será que o Biden gravou a conversa que teve com o presidente Jair Bolsonaro? Até que alguns presidentes americanos no passado gravavam. Todas as conversas eram gravadas. Então, se não tiver gravação, não passará de narrativa agora. Não tem nada a ver. Como é que... Vai ser uma coisa sem sentido. O Bolsonaro sabe que o Biden não é o Bolsonaro. O Biden é de esquerda. O Biden jamais se aproximaria do Bolsonaro. Ele se aproximaria do PT. Então, como é que o Bolsonaro iria pedir ajuda ao Biden? Muito estranha essa situação aí. Tá, pessoal? Parece mais história criada pelo Bloomberg para fazer notícia. E se não, que mostrem as provas, que mostrem os fatos. É isso daí que nós queremos ver com toda certeza. Uma outra notícia que bomba hoje no Brasil, passando rapidamente notícia aqui para você, já já vou comentar sobre a situação do Magno Malta, que é uma situação difícil, hein? Vou trazer o detalhe do Magno Malta para você já já. Mas o Alexandre de Moraes foi eleito hoje como presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Alguns chamam de Tribunal Supremo Eleitoral, né? Então, o Moraes já está eleito aí, só falta assumir. Está aqui. O Alexandre de Moraes é eleito presidente do TSE e assume comando do tribunal já em agosto. Olha aí. Ministro e atual vice-presidente da corte guiará os trabalhos da eleição de outubro. Atual presidente do TSE. Fachin discussou sobre a importância de respeitar as regras do jogo. Agosto é o mês... Muita gente diz que agosto é o mês do desgosto, né? Então, Alexandre de Moraes aí assumirá a presidência do TSE de forma final, né? Como presidente e, olha, a briga entre o presidente Jair Bolsonaro e o Moraes está só no início. E o presidente Jair Bolsonaro hoje, hoje Bolsonaro disse que fez um acordo com o Moraes, tá? Fez um acordo com o Moraes, que o Bolsonaro assinaria aquele documento do 7 de setembro, pedindo desculpa à Suprema Corte e baixando o tom no 7 de setembro, se o Moraes garantisse que iria enterrar a CPI das fake news, tá, pessoal? CPI das fake news. E o Bolsonaro disse que o Barroso descumpriu o acordo que foi feito. Isso, com toda certeza, fica feio para ambos, porque qualquer acordo que aconteça entre Bolsonaro e Moraes fora do normal, isso aí, com toda certeza, não é bom, não é republicano. E isso pega tanto para o Moraes como pega para o presidente Jair Bolsonaro. Agora, não se cumpriu esse acordo, né? Fica estranho toda essa situação. Agora, a gente sabe que houve acordo, sim. Houve algum tipo de acordo, tanto que os representantes do presidente Jair Bolsonaro estiveram com o Moraes no dia seguinte, né? O Anderson Torres, o André Mendonça. Acho que foi o André Mendonça ainda, né? Que esteve com o Moraes, não lembro muito bem. Na casa do Moraes, no 7 de setembro do mês passado, no dia 8, 9 ou 10 de setembro. Então, o que que acontece? Está aí uma situação que está dando pano para a manga. O Temer já tentou desmentir, Bolsonaro reafirmou novamente, e o bicho está pegando no Brasil. E promete, hein? Um dos grandes objetivos do presidente Jair Bolsonaro em entrar com processos contra o Alexandre de Moraes é tirar o Alexandre de Moraes da possibilidade de julgar qualquer ação do presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro quer forçar o Moraes a ser impedido de julgamentos. Porém, eu estava pegando aqui, dando uma olhada na coluna agora do Robson Boni, Robson Boni de Veja, que ele traz um detalhamento muito preocupante para o governo. E toda vez que o Bolsonaro grita contra o Supremo Tribunal Federal, que todas as vezes que o Bolsonaro enfrentou o Supremo Tribunal Federal, no final, o Bolsonaro foi, de certa forma, derrotado, tá, pessoal? Então, vamos observar isso aqui que traz o Robson Boni. E traz aqui, ó, enquanto o Bolsonaro grita, STF impõe derrotas em séria ao presidente. Olha aí, ó. Tá aqui, ó. Se as pesquisas estiverem corretas, Jair Bolsonaro dificilmente conseguirá renovar seu mandato no Planalto. Com a derrota no horizonte, o presidente investe contra o sistema eleitoral e ameaça recorrer a outros meios para se manter no poder. Bolsonaro tem tempo. A campanha ainda nem começou e seu principal adversário marcha sem corrigir os erros que alimentaram o antipetismo em 2018. E o peso bilionário da máquina federal para tentar vencer as eleições insiste em atacar o sistema eleitoral e os ministros do STF. Olha aí. O Supremo, por sua vez, acompanha com certo enfado a bravataria no Planalto. O presidente grita. O STF responde com atos concretos sem levantar voz. O presidente falou grosso quando acionou Alexandre de Moraes por abuso de autoridade no STF. Dias Tófio logo matou a pedagada jurídica, a pedagada jurídica na raiz. Bolsonaro subiu o tom quando o Nunes Marques derrubou uma condenação imposta pelo TSE ao aliado de Bolsonaro por propagar fake news contra o sistema eleitoral. Exatamente o que faz o presidente diariamente. A segunda turma, com os votos duros e decisivos do decano da Cojimamente, acabou com a felicidade de Bolsonaro. Mendes até deixou um duro recado no voto. Não há como legitimar o mandato de alguém que é escrutinado sob o registro eletrônico de voto, mas que ostenta características de potencializar a desconfiança da população nas urnas. O presidente voltou esbravejar e gritar. E o que fez na segunda turma, dias depois, derrubou outro aliado de Bolsonaro que havia recuperado o mandato na esteira do movimento de Nunes Marques, novamente com o voto do decano para colocar no lugar do bolsonarista o deputado petista. Bolsonaro atacou morais nos últimos dias em diferente momento. O ministro, sem gritar, renovou por 60 dias uma investigação contra o presidente por propagar fake news durante a pandemia. O Supremo fala baixo, mas não deixa Bolsonaro sem resposta. E é isso aí realmente que está acontecendo. O Supremo sempre está agindo e mandando duras respostas para o presidente Jair Bolsonaro, que aí me leva a crer no seguinte. Me leva a crer no seguinte. O Supremo não se estremece diante das gritarias do presidente Jair Bolsonaro ou das ameaças de ruptura do presidente Jair Bolsonaro, porque o Supremo ou tem informação ou age por acreditar que não acredita que Bolsonaro teria poder real para criar uma ruptura. Ou seja, Bolsonaro não teria na mão as Forças Armadas para criar uma ruptura no Brasil. Então, muitos acreditam que isso aí significa, que o Supremo acredita que o Bolsonaro pode gritar, mas não terá poder de levar a cabo uma intervenção ou uma ruptura institucional no Brasil. Parece que essa é a ideia que se passa nesse momento, tá bom? Então, se o Bolsonaro quer realmente alguma coisa no Brasil, ele vai ter que fazer isso através das urnas, através do voto e vai ter que mexer muito na economia. E sobre a economia foi o que aconteceu hoje no Congresso. O Congresso hoje, através do Arthur Guilherme, voltou o seguinte aqui. Câmara aprova texto. Câmara aprova texto. Um dia após o Senado votar, Câmara aprova texto base de projeto que limita o ICMS sobre combustível. A medida também vale para gás natural, comunicações e transporte coletivo. O texto diz que esses itens são essenciais e, por isso, não pode ultrapassar. Se o presidente Jair Bolsonaro conseguiu aí na Câmara, conseguiu essa vitória, essa vitória acontecendo dessa maneira, não sendo judicializado, porque pode ser judicializado no Supremo Tribunal Federal, se isso realmente passar e acontecer, o Bolsonaro vai conseguir uma grande vitória econômica. Ele vai conseguir baixar, se eu não me engano, o preço do combustível a pelo menos R$ 2,00 no preço do combustível. Se não conseguir continuar subindo o preço do combustível, isso vai ter um impacto muito grande aí na economia. Então, o que acontece? O Bolsonaro, junto com o Arthur, junto com o Pacheco, cria um cenário no Brasil que pode passar uma sensação de a economia pode estar normalizando de uma certa maneira. Vamos ver se realmente isso vai se concretizar. Tá bom, pessoal? Mas essas mudanças que estão acontecendo aí no Congresso, em cima do SMS, é uma grande vitória para o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver se vai se concretizar, porque, se concretizar, ele vai conseguir, com toda certeza, dar uma grande mexida na economia. Pessoal, vamos aqui agora comentar sobre o caso do ex-senador Magno Malta. O Magno Malta entrou, com toda certeza, numa situação muito perigosa. Muito perigosa. Porque o Magno Malta atacou, trouxe termos, informações que certamente ele conhecia, porque agora ele será chamado a comprovar isso diante da Suprema Corte. Olha só que coisa, hein? O Magno Malta, ele não deveria nem ir para a Suprema Corte. Ele não tem foro privilegiado. Ele deveria ir, o Barroso, criar uma ação nos tribunais de primeira instância. Mas o Barroso botou algum processo contra o Magno Malta dentro do próprio Supremo Tribunal Federal e já caiu na mão do Alexandre de Moraes, que é o cara que gosta de mandar prender. e gosta de mandar prender apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, tá? Então o Alexandre de Moraes é a arma de ataque do STF. Sempre que o STF quer atacar, bota o Alexandre de Moraes de frente na briga, porque é um cara que não dá passo para trás, ele só dá passos para frente. E o Magno Malta está correndo um sério risco de ser preso, pessoal. É isso daí. Está aqui, ó. O ministro do STF apresenta queixa-crime contra o ex-senador Magno Malta por calúnia. Olha aí. Barroso foi alvo de ataque do ex-pagamentado porto-sonarista durante o evento. Vamos ver o que que disse aqui o Magno Malta. Olha só. Ao discursar em um evento em Campinas, o Malta citou a sabatina pela qual o Barroso passou no Senado quando ainda era senador em 2013 e acusou o ministro de bater em mulher. Olha isso daqui. O Barroso quando essa batinada do Senado a gente descobre que ele tem dois processos no STJ na Guimarãe da Penha por espancamento de mulher. Além de tudo o Barroso bate em mulher acusou o Malta. Então o Malta não só disse que tinha o processo como afirmou que ele bate. A declaração foi feita e replicada nas redes sociais o que é apontado pelo ministro do STF como agravante a pena para calúnia de detenção de seis meses a dois anos de multa. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Se a detencia a ação sobre o Magno Malta pode gerar uma detenção cadeia vocês duvidam que o Alexandre Moraes vai pedir para o Magno Malta a pena máxima no caso do Barroso? Eu não duvido nada. Já vai o Bolsonaro preparar outro indulto porque eu acho que o Magno Malta vai precisar do indulto para não ir para a cadeia. pessoal porque a tendência é que o Malta vá para o Chilindró fazer companhia a Roberta até que não que é do Espírito Santo então vai para outra região. Segundo o Barroso as agressões feitas por Malta contra outros ministros da corte durante o evento não foram atos jogados mas fazem parte da rede organizada para disseminar fake news contra as instituições e seus integrantes já investigado no STF. os ataques são alvo do inquérito da fake news das milícias digitais ambos relatados por Moraes o pronunciamento olha aí injurioso e calonioso não constitui ato isolado de violação a honra individual do queregante como é possível extrair da integralidade da fala do ex-senador Magno Malta bem como do contexto em que proferida trata-se de ato consertado que revela a manifestação concreta das táticas utilizadas para a operação de rede de desinformação contra os órgãos da cúpula do poder judiciário do Estado de Direito afirmou aí o Barroso então o Barroso vai com tudo para cima na queixa crime assinada pelo advogado Adhemar Bosch Barroso afirma que a conduta é de atingir a honra e a imagem de terceira assumirá maior gravidade como no caso do exame foi empregada deliberadamente para minar a confiança da população nas instituições democráticas por meio de que há uma injúria voltada contra aqueles responsáveis pelo desempenho das atividades necessárias ao próprio funcionamento agora vou dizer para vocês uma coisa que o presidente Bolsonaro que o presidente Bolsonaro já prepare o indulto porque eu acredito senhores vai ser muito difícil o Magno Malta sair desse Chiquindro e olha o Magno Malta parece que vai concorrer ao Senado e o Espírito Santo né existe uns processos pesados correndo contra o Magno Malta no Espírito Santo nos processos que o Magno foge para não ser notificado diante do que o Magno Malta fez hoje fez agora nesse evento não hoje mas nesse evento muito possivelmente o STF vai mexer uns pauzinhos para que esses processos que existem contra o Magno Malta no Espírito Santo eles possam tomar um outro vulto um outro vulto se preparem aí porque a tendência é que os processos contra o Magno Malta que correm no Espírito Santo que ele não está sendo encontrado para assinar todo mundo já sabe sobre o que eu estou comentando aqui eu acredito que algumas pessoas já sabem tá muito provavelmente esses processos vai pegar um um vulto gigantesco e pode acontecer até de o Magno Malta não conseguir concorrer ao Senado tá pessoal é o que eu acredito que pode estar acontecendo aí com o Magno Malta Magno Malta pegou uma briga que eu não sei se ele vai conseguir vencer tá bom muito difícil vamos aqui vamos aqui vamos aqui porque o PGR Augusto Aras entrou com um pedido para o Alexandre de Moraes né extinguir extinguir a pena aí do apenas o expedido que ele tem contra o Daniel Silveira então a PGR entra com uma ação em prol do Daniel Silveira pessoal olha aí ó Daniel Silveira PGR pega o Supremo que declara extinção da pena de Daniel Silveira aliados do governo deputado foi condenado pela STF oito anos e nove meses custimos atos antidemocráticos ataques à instituição um dia depois Bolsonaro concedeu perdão da pena não esqueçam que o Daniel Silveira fez um vídeo né em que ele dizia que pegaria o Fachin né e bateria faria até o gato miar como se fosse um gato e logo em seguida houve todo o processo contra o Daniel Silveira e Daniel Silveira foi preso e o Magno Malta que não tem foro privilegiado nenhum Daniel Silveira tinha deputado federal foi preso Magno Malta pode ser preso a qualquer momento pode sair aí né até que vai ter algum tipo de processo mas diante dos entendimentos né do Alexandre de Moraes que ele traz entendimento da onde eu não sei que poderia estar botando em perigo as instituições que o ataque não foi só o Barroso mas as instituições democráticas do país né ele já pode estar preparando aí um processinho para pedir a prisão do Magno Malta senhores isso pode acontecer nas próximas horas tá e não duvidem não duvidem porque realmente o Magno Malta está correndo sério risco de ir para o Chilindro não demora muito tá bom deixa eu correr aqui com vocês um outro assunto aqui para a gente finalizar eu deixo aí para vocês a PGR em favor do Daniel Silveira e vamos torcer aí para que tudo possa correr bem a PGR já disse a PGR já disse que Daniel Silveira não irá concorrer a cargo nenhum Daniel Silveira está inelegível foi o que disse o Aras Daniel Silveira está inelegível mas o indulto do Bolsonaro vai ter validade foi o que defendeu o Augusto Aras tá bom pessoal obrigado é o carinho da audiência de todos vocês eu tinha mais uma informação para dar para vocês mas vou deixar isso para amanhã porque a minha garganta está muito cansada tá bom obrigado carinho da audiência de todos tá compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e tamo junto a Fernanda Zurieta disse o seguinte por que ele vai preso Silvano ô Juliano tu não viu o que o Magno Malta disse dos homens do Supremo ele mexeu com os deuses do Supremo e não pode mexer com os deuses do Supremo mexeu com os deuses do Supremo da Chiquindró não deveria tá mas dá no Brasil é isso daí se tu disser qualquer ai contra os deuses do Supremo você corre um sério risco de né de amanhecer dentro de quatro grades é isso daí obrigado carinho de todos tenham todos uma boa noite deixe bastante curtida nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos fui